Família de Alossauro! Nem precisou eu ir muito longe para eu poder encontrar vocês. Infelizmente, a sua família está toda reunida. O papai Alossauro, a mamãe Alossauro e o bebê Alossauro também. Mas infelizmente, essa união dessa família tão linda vai ter que desfazer. Porque eu estou aqui para poder levar o seu filhotinho comigo. Dessa vez, mestre lobo, você não vai tirar o meu filho de mim. Da outra vez eu fui um belo covarde. Eu não fui um pai responsável. Eu deixei você arrancar o meu filho de mim e da minha esposa. Dessa vez, eu prefiro morrer. Mas você não vai levar o meu filho de mim, mestre lobo. Eu prefiro lutar para poder disputar a vida do meu filho. Não, eu não acredito. Você é por aqui de novo, cara. Desiste. Deixa eu e meu filho e minha esposa ser felizes. Já basta quanta destruição que você já provocou. Deixa nós em paz, por favor, mestre lobo. Deixa nós seguir a nossa vida em paz. O papai aloçauro dando um de papaizinho protetorzinho. Infelizmente, quem dá voz aqui sou eu. E quem fala mais alto também nessas roças sou eu. O seu filho vai vir comigo ou por bem ou por mal. Se vocês atrapalhar a minha sequestração, eu vou ser obrigado a devorar a mamãe e o papai aloçauro. Porque esse filhote, ele vai vir comigo imediatamente. E vai ser agora. Mestre lobo, eu já disse para você que o meu filho não vai ir com você. Ele vai ficar aqui junto com seu pai e com sua mãe. Para você conseguir levar o meu filho, você vai ter que me matar. Fora isso, você não irá conseguir tirar o meu filho de mim novamente. Gente, eu queria negociar com vocês. Eu queria deixar vocês vivos e só levar o filhote. Mas pelo jeito, não vai ter nada de conversa com o papai aloçauro. Porque ele está dando um de protetorzinho. Um de aloçauro adulto. Um de aloçauro responsável. Então, aloçauro, eu vou ser obrigado a te devorar. Tudo bem, mestre lobo. Eu estou disposto a sacrificar a minha vida para o meu filho viver. Eu não irei deixar você fazer mal algum ao meu filho. Ele não merece ficar junto com você. E eu não irei permitir de modo algum. Então, eu vou ser obrigado a usar minhas forças para eu poder levar o seu filho comigo. Eu só espero que você, papai aloçauro, não se arrependa do que você está fazendo. Eu nunca vou me arrepender do que eu estou fazendo. O que eu vou fazer era para poder proteger o meu filho. Qualquer pai, na minha razão, faria o mesmo que eu estou fazendo. Eu não irei. Minha esposa, minha esposa. Pega o nosso filho e saia daqui. O que eu prometi para vocês, eu não vou poder cumprir. Eu estou muito machucado. Papai aloçauro, em algum momento você pensou que ia conseguir me eliminar. Você é muito inútil. Você não tem força superior a mim. Eu sou muito mais forte do que vocês. Eu estava achando que você estava querendo me derrotar. Você nunca irá derrotar o mestre lobo. Nenhuma criatura desse planeta consegue me eliminar. Eu dou muito trabalho. Eu dou muito trabalho mesmo, papai aloçauro. E agora, os meus filhotinhos, os meus servos e lobos, irão devorar toda a sua carcaça. E você não vai ficar com nenhuma carne no seu corpo. Só vai ficar o seu esqueleto. Ha, 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 ha. Meus queridos lobinhos, a minha cria. Agora o banquete já está servido. Pode devorar ele todinho, que é todo de vocês. Mestre Lobo, não faça isso. Essa briga não é dessa família aloçauro. É eu que você quer. Não é isso? Eu estou aqui. Vamos lutar. Agora deixa o papai aloçauro ir, porque você me quer. E eu sei muito bem que você tem sede de vingança contra mim. E que você me deseja, deseja me devorar. Então, aqui estou. Pai aloçauro, se levante, pegue sua família e saia daqui. Ha, muito obrigado, Xandomene, por você voltar aqui para poder salvar minha família. Você nem tem essa responsabilidade de poder proteger a minha família. e nem de salvar a minha vida. Eu sou muito grato a você. Agora eu vou tentar me colocar de pé. Eu preciso fugir daqui. Você está certo. Eu preciso salvar a vida da minha esposa e a vida do meu filho e até a minha própria vida. Muito obrigado, Xandomene. Agora eu vou fazer o que você me pediu imediatamente. Xandomene, eu já estou cansado das suas palhaçadas. Sempre você me dando prejuízo. Sempre você estragando meus planos. Mas hoje eu te prometo que você nunca mais vai entrar nos meus negócios. Porque eu irei te devorar. É o último dia que você vai se encontrar com vida. Eu vou terminar o que eu devia terminar há muito tempo. Quando você se jogou daquela cachoeira, eu tinha absoluta certeza que você tinha morrido. Mas você estava vivo. Mas hoje você irá cair perante aos meus pés. E eu mesmo vou devorar toda a sua carcaça. E vou provar com meu paladar qual é o sabor de uma carne de um Xandomene. Mestre Lobo, eu que já estou cansado de ver você destruir famílias. Eles são indefesos. Como que você tem coragem de tirar um filho da sua mãe? Você é muito inútil. E hoje, hoje mesmo, ou eu ou você irá viver. Aqui. Calma. Calma. Caraca, mano. Você tem muito cevo. ele convocou muito cevo. Eu não sei se eu vou conseguir com muito tempo. Mas eu tenho que conseguir. Eu tenho que conseguir. Eu tenho que salvar essa família de Alonso. Eles não merecem ter o seu filho tirado deles. Eles são uma família. Eles merecem ficar tudo junto. Um com o outro. Aqui, ó. Aqui, ó. Mais cevo, não. Mais cevo, não, Mestre Lobo. Mais cevo, não. Aqui, ó. Caraca, ele é muito grande, mano. Ele é muito forte. Ele não luta. O seu cevo luta por ele. Ah, que covarde esse Mestre Lobo é. Ele tá aproveitando que eu tô lutando com o seu cevo e ele tá me atacando. Calma. calma que você irá me pagar. Você irá me pagar, Mestre Lobo. Hoje, ou eu ou você poderá ficar vivo. Porque esse mundo é muito pequeno pra duas criaturas viver no mesmo lugar. Caraca, eu tô preso. Calma. Calma, cara. Calma. Meu Deus do céu. O que é que é isso? O que é que é isso? Eu tenho que conseguir me afastar um pouco. Eu não posso ficar muito perto deles. mas ele convoca muito cevo. Deixa eu matar o cevo dele. Vou devorar todos eles e depois eu pego o Mestre Lobo. Mano. Eita. Ele tá convocando mais cevos. Ah, seu covarde. Infelizmente, Xandomine. Essa é a lei da vida. O mais forte poderá prevalecer e o mais fraco irá morrer. Ah, é, Mestre Lobo? É, eu quero ver. Eu não irei me render. Mesmo sabendo que vocês estão com uma quantidade maior do que a minha, mas eu sou o Xandomine. Eu vou eliminar todos esses cevos, porque se eu deixar juntando, a Alcatel de Lobo vai ficar muito pesada contra mim. Eu tenho que ficar eliminando os lobos. Calma. Caraca. Eu vou resistir, mano. Será que eu vou conseguir? Minha esposa. Pega o nosso filho e saia daqui. Porque eu não irei deixar o Xandomine lutando sozinho. Ele precisa da minha ajuda. Agora saia, minha esposa. Mas, meu esposo, você irá morrer. Você está muito machucado. Vamos comigo. o Xandomine mudou nós embora. Não fica aqui. Minha esposa, fala para o meu filho que eu fui um grande pai e um grande herói. Agora, saia daqui. Porque eu e o Xandomine vamos tentar devorar o Mestre Lobo nós dois juntos. E eu creio que nós iremos conseguir. Aqui, eu irei conseguir. Eu preciso. Não. Não, Papai Alossauro. Saia daqui. Saia daqui, cara. Você irá morrer. Não, Xandomine. Dessa vez, eu irei te ajudar. Vamos lutar junto com uma equipe que nós iremos conseguir eliminar esse Mestre Lobo. Então tá, Papai Alossauro. Muito bem. Então, vamos nessa. Cadê ele? Cadê Papai Alossauro? Cadê Papai Alossauro? Cadê ele? Ah, ele lá. Teve uma hora que eu pensei que ele foi devorado pela Alcatel de Lobo. Eu tenho que ficar atacando o Mestre Lobo enquanto o Papai Alossauro tá distraído os Alcatel de Lobo. Venha, Mestre Lobo. A briga é entre aí você. Vamos. Não recue. Não recue. Hoje é seu fim. Mestre Lobo. Vai chegar o seu fim. Venha, Mestre Lobo. Não corra. Não corra, seu covarde. Venha. Venha. Venha, Mestre Lobo. Hoje você irá cair perante aos meus pés e você vai me provar que eu sou muito mais forte do que você. Aqui. 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 Eu vou conseguir. Eu irei conseguir. Com certeza nós iremos conseguir, Papai Alossauro. Vamos lutar junto. Distrai a Alcatel de Lobo Enquanto eu estou devorando o Mestre Lobo. Caraca, está muito difícil e muito complicado para poder resistir. Há muitos golpes que o Mestre Lobo dá. Caraca, eu irei resistir. Eu vou. Chandomene. Infelizmente, eu fiquei muito ferido. A sua sorte foi esse Alossauro aparecer. Se não fosse ele, com certeza eu iria vencer essa batalha. Estou muito ferido. Até que você sabe lutar muito bem. As suas unhas são bastante afiadas. Você me deixou gravemente ferido. Mas Chandomene, essa luta não terminou por aqui. Isso terá uma continuação. Mas por hoje já chega. eu não posso ficar aqui. Estou muito fraco. É, Papai Alossauro, infelizmente, o valentão do Mestre Lobo fugiu da gente. Foi muito bom Papai Alossauro lutar ao seu lado. Você me ajudou bastante. Isso não foi nada, Chandomene. Você ajudou muito a minha família. Isso que eu fiz não paga o que você já fez pela minha família. muito obrigado, Chandomene, por tudo que você fez pela vida do meu filho, pela vida da minha esposa e também pela minha vida. Não precisa me agradecer, Papai Alossauro. Eu estou muito feliz que você e sua família se encontre unida e se encontre com vida. Agora eu vou ter que ir embora. Adeus. Eu espero que você e sua família seja muito feliz daqui pra frente. E eu creio que o Mestre Lobo irá votar. É isso aí, Celestiais. E por aqui nós vamos ficar. Até as próximas. E fui, Celestiais. E a série do Jandômino do Ark continua.